Qual que é o seu top 5, os 5 melhores jogadores que você considera da história? Ih, rapaz, é complicado, porque eu vi excelentes jogadores. Sem querer comparar e dar posição, eu vou dizer dos jogadores que eu vi e não acho que tem ninguém igual. Primeiro, Beckenbauer. Não sei se o pessoal, quando falou jogadores do latino, no Maradona, eles esqueceram do Beckenbauer. Esqueceram do Di Stefano, também argentino, Di Stefano. Sim. Excelente jogador. Esqueceram do Cruyff. Esqueceram do Zico. Esqueceram do Tostão, que eu achava um excelente jogador, que era o mesmo tipo do Maradona, mas eu acho que era um pouquinho mais técnico. O Maradona era muito rapidinho. Você acha que o Tostão foi melhor que o Maradona? Foi no mesmo nível. Eu acho que o Messi é o mesmo nível que o Maradona, mais ou menos igual. O Maradona, pra mim, era um pouco mais rápido que o Messi. Pra você, esse top 5 aí.